Bom dia, ontem nas redes sociais teve um agricultor que postou o seu Ademar, que postou o protesto dele contra a reforma da Previdência. No vídeo ele convida os senadores e deputados para vir para vir um mês na propriedade dele. E eu quero reforçar esse convite para ele trazer a mulher e os filhos também, para ver o que é agricultura familiar, para ver o sofrimento que o agricultor enfrenta, para depois de 65 anos, isso se tiver inteiro ainda, porque no mínimo deve estar esbalepado de tanto trabalhar, porque quem trabalha na agricultura familiar sabe o que é ser agricultor. Eu sou agricultora com muito orgulho, mas eu tenho nojo, estou enojada com essa lei que estão querendo reformar. Gente, isso aí é uma luta, é uma conquista que nós mulheres conquistamos através de muita luta, de muitas viagens para Brasília, para Porto Alegre, quando a mulher não tinha o direito de se aposentar. Passou para 55 anos, depois, agora querem fazer 65 anos? Gente, a mulher não tem insalubridade, nem a mulher, nem o produtor rural não tem insalubridade, não tem férias, não tem 13º, tem que rezar quando vem tormenta para o temporal não estragar a plantação, aguenta um frio de 0 grau, uma temperatura de 40 graus. Isso é uma falta de vergonha e eu convido a você e também faço um convite a todos os políticos da região, aos vereadores e aos prefeitos que vêm pedir voto. Eu tenho certeza que também vão apoiar nós e que também entrem em contato com os seus deputados e senadores em Brasília e dê uma força para nós, porque nós agricultores estamos precisando. Eu queria ver se esse deputado ia trazer os filhos dele aqui, aqui na agricultura e para ganhar a mereca que vão ganhar depois aos 65 anos, para ver se ele ia querer isso, o futuro dos filhos. Você fala muito em sucessão familiar, mas eles iam querer deixar os filhos aqui na agricultura? Quem vai produzir comida? É que nem o senhor da maior disse, vão morrer tudo ter fome.